Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais um vídeo aí da série de indicadores econômicos. Hoje a gente vai falar de um indicador que é super importante, assim como todos os outros indicadores são super importantes para quem deseja cada vez mais se tornar um profissional de mercado financeiro, entender mais as movimentações, as motivações, entender mais a economia e formar todo o contexto que compõe o mercado e direciona o mercado, o que motiva de fato o mercado. Então espero que vocês estejam curtindo muito, não deixa de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos, a gente solta toda quinta-feira indicadores econômicos, tem muitos indicadores para a gente liberar, então toda quinta-feira sai um indicador novo, então é importante você seguir o canal, deixar a notificação ativada ali justamente para não perder nenhum vídeo, tá? E não deixa de deixar seu like e seu comentário também, dizendo o que está achando e até mesmo solicitando algum indicador que a gente talvez não tenha falado ainda, tá? Então é importante, não deixa de seguir, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o indicador que é muito importante para a economia brasileira, tá? que acaba servindo de parâmetro para muita coisa dentro da economia, não só questões envolvendo mercado financeiro, mas fora do mercado financeiro também, tá? É um índice que é utilizado como indexador para muita coisa, tá? E a gente vai falar sobre o IPCA, tá? Acho que muitos já ouviram falar, que é o índice de preço do consumidor amplo, tá? É um índice utilizado muito pelo Banco Central, geral, por quê? É basicamente é o índice que mede a inflação do país, tá? Esse indicador, ele é muito direcionado aí, ele mostra como que está a questão de preços do país, tá? Então, vale lembrar que a inflação é algo muito complicado no país, para qualquer país, porque a inflação basicamente é quanto vale o seu dinheiro, né? Quanto o seu dinheiro valia mês passado e quanto ele vale agora, quanto mais alto esse dado de inflação, menos o seu dinheiro vale. Então, o que você comprava mês passado com 6 reais, bem provável que esse mês você não consiga comprar se a inflação saiu, tá? Então, é um índice de extrema importância para tudo, tá? E mais do que isso, baseado no IPCA, é que o Banco Central brasileiro define a sua política monetária, tá? Lembrando que a gente tem no canal do YouTube da Latos, um vídeo explicando o que é a política monetária no detalhe, tanto a interna quanto a externa, tá? E só para a gente resumir, basicamente a inflação é o parâmetro que o Banco Central utiliza para ou subir juros, para tentar conter a inflação, desacelerar um pouco a economia, ou caso a inflação esteja baixa, ele pode utilizar esse índice para poder determinar uma política monetária expansionista, ou seja, uma política monetária onde ele corta os juros para estimular a economia. Então, a inflação é um termômetro muito importante para o Banco Central para isso, tá? Então, vale lembrar que quando a inflação está muito alta, muito alta, ela é injusta com o país, tá? Então, o país geralmente quando ele cresce, principalmente se ele cresce muito rápido, a inflação geralmente vem e cresce junto, e aí o Banco Central tem que entrar para tentar conter isso através de política monetária. A gente está vivendo, por exemplo, um momento onde a inflação está acelerada e o Banco Central vem subindo a taxa de juros justamente para tentar conter essa inflação, tá? Então, o IPCA é um indicador de extrema importância para isso, tá? Extrema importância. O IPCA é um indicador medido pelo IBGE, tá? O IBGE que faz a captação, a validação desse IPCA, tá? Ele é um índice que é feito desde 1979, tá? Ele cobre uma série de áreas importantes, ele faz o cálculo em mais de 500, né? Ele faz a captação e a validação de preço de mais de 500 itens. Lembrando que essa captação de preço são de produtos pagos à vista, tá? Em vários setores específicos, setores de alimentação e bebidas, artigos de residência, transporte, comunicação, despesas pessoais, habitação, saúde, cuidados pessoais, vestuário, educação, né? Então, é uma série de itens, tá? Cada um desses, né? Cada setor tem o seu peso. Depois a gente vai colocar uma tabelinha para vocês verem o peso de cada um desses setores. Isso é muito importante porque é a forma que o governo tem, que no caso o IBGE faz essa validação, é a forma que se tem de entender como que está a economia, se os preços estão subindo, se estão caindo. Por exemplo, a gente está vivendo um momento de inflação acelerada, mês a mês a inflação vem subindo e, consequentemente, a inflação subindo faz com que os preços fiquem mais caros. Como o salário não é ajustado pelo IPCA, ou seja, a inflação vai subindo, o salário não sobe no ritmo da inflação, o seu dinheiro cada vez vale menos, vai perdendo poder de compra, tá? Isso tem o poder de estimular a economia também. Chega um momento que os preços estão tão caros que você não compra mais, só compra o que é necessário, tá? Então, isso é ruim para uma economia também, tá? Então, aí entra a questão do Banco Central para tentar controlar isso aí. O IPCA, ele é medido de duas formas. Mensal, que no caso é feita a leitura do primeiro dia útil do mês até o último dia útil do mês, tá? Essa é a inflação mensal e ela é divulgada no mês seguinte. Então, a gente está, por exemplo, no mês de agosto, a inflação foi medida no mês de julho, tá? E é disponibilizada na segunda semana do mês de agosto, tá? Então, toda segunda semana do mês, a gente tem os dados mensais de inflação do mês anterior, tá? Do mesmo modo, sai a inflação anualizada dos últimos 12 meses, tá? Então, pega-se do mês de julho até o mês de julho anterior, faz uma medição quanto veio por mês, essa somatória é a inflação anual e é para ela que o Banco Central olha, junto com a inflação mensal, para tomar sua decisão de política monetária a cada 45 dias, né? A cada 45 dias, o Banco Central faz uma reunião, analisa os dados da economia, principalmente o IPCA, para determinar se vai subir a taxa de juros, se vai cortar a taxa de juros ou se não vai fazer nada, tá? Vale lembrar que a inflação, ela só é positiva para o cenário caso ela tenha, seja uma deflação, que o dado venha negativo, ou seja, a inflação caiu. Não adianta nada você ver uma inflação que ela veio menor que o mês anterior. O fato dela vir menor que o mês anterior quer dizer que a inflação cresceu pouco, mas não que ela não cresceu, tá? Então, a inflação só não cresce quando o dado vem negativo, que é o que a gente chama de deflação, tá? Então, é importante ter essa questão. Lembrando que inflação, além de ser o parâmetro para o Banco Central, para definição da taxa de juros, é utilizado também para indexação de alguns ativos, por exemplo, investimento no Tesouro, né? Ah, investimento atrelado ao IPCA, né? Um exemplo no Brasil, por exemplo, o precatórios, né? Que é um assunto que está bem quente no país no momento, o precatório é pago IPCA mais taxa de inflação, tá? Então, o IPCA é utilizado para muita coisa a nível de investimento também, para rentabilizar alguns tipos de investimento, tá? Então, entender como o IPCA funciona é bem interessante e quando você entende isso, você começa a entender um pouco mais da economia. Quando você entende um pouco mais da economia, você consegue entender se a expectativa para o ano é de o IPCA continuar subindo, não é? A política monetária do Banco Central vai tentar controlar? Não vai? Por exemplo, a gente está no momento que o Banco Central vem criando uma política monetária de alta de juros para tentar conter a inflação, mas não em 2021, e sim em 2022. Ou seja, a tendência é que a inflação continue subindo, até porque a política monetária leva de três a seis meses para fazer impacto em cima da economia, para que em 2022 a inflação comece a desacelerar, ou seja, que os dados do IPCA comecem a vir mais baixos, tá? Então, é muito utilizado para isso também, o Tesouro tem algumas letras do Tesouro que utilizam o IPCA como forma de rentabilizar, tá? Então, entender mais esse indicador é bem importante, faz muita diferença em cima do dia a dia, não só quando ele sai e movimenta o mercado, né? O mercado futuro, mercado de dólar, índice, né? A economia e toda, porque inflação muito acelerada tem um peso. Vamos pegar um exemplo do cenário agora. Toda vez que sai um dado de inflação acima do esperado, mostra que a inflação continua cada vez mais forte. Isto estimula o Banco Central a cada vez ser mais duro com a política monetária, ou seja, cada vez subir mais a taxa de juros. Quando ele sobe a taxa de juros, no atual cenário, faz com que o Brasil novamente volte a ficar interessante para investimentos externos, né? Atrelados a juros. Então, geralmente o IPCA mais forte, ele tende a pressionar o dólar para baixo, tá? Então, para a gente que opera dólar, para quem opera a bolsa, é importante acompanhar esse indicador para entender qual a motivação que ele gera no mercado, tá? Então, por isso é importante entender o cenário, por isso é importante entender sua política monetária e o reflexo que isso gera na economia, o reflexo que isso gera dentro do mercado financeiro, tá? No caso do dólar, atualmente, toda vez que o IPCA sai acima do esperado, né? Ou seja, sai forte, consequentemente, ele gera uma pressão de baixa para o dólar, porque o mercado faz a leitura que cada vez a inflação é mais forte, cada vez o Banco Central vai ter que ser mais duro com a taxa de juros, cada vez ele vai ter que subir mais a taxa de juros, tá? Então, é importante acompanhar isso aí, essa questão do IPCA. Quando a gente fala em IPCA, a gente tem vários outros itens, né? Outros indicadores de inflação que a gente utiliza, tá? Tem um outro indicador também, que é de IPCA, que é o IPCA 15, tá? Que a gente chama ele de uma prévia do IPCA principal, tá? Porque ele é medido do 16º dia do mês até o 15º dia do mês seguinte, tá? Então, basicamente, ele pega a quinzena do mês anterior do IPCA. Lembrando que o IPCA é feito do primeiro dia útil do mês até o último dia útil do mês, tá? O IPCA 15, ele pega o 16º dia útil do mês anterior até o 15º dia útil do mês subsequente, tá? Então, ele mede uma... ele pega uma faixa mais estreita, outros setores também da economia, tá? Então, ele é uma prévia do IPCA. Então, esses dois itens, esses dois indicadores são muito importantes, principalmente quando a política monetária está em ascensão, ou seja, que o Banco Central está muito de olho na política monetária. Lembrando que o IPCA também mostra se o país está crescendo ou não. Geralmente, os produtos crescem, né? O preço dos produtos acaba subindo quando a demanda é muito grande para esses produtos. Vale lembrar que a gente está saindo de uma crise, né? Do Covid. Então, a gente está retomando a economia. E quando a gente começa a retomar a economia, alguns setores começam a se aquecer mais, a demanda por eles aumenta. Quando essa demanda aumenta, consequentemente, o preço sobe, tá? A gente no Brasil, a gente está... no atual cenário, a gente está sofrendo um pouco com inflação porque faltam alguns produtos, né? Devido à paralisação devido à pandemia. Muitas fábricas, indústrias pararam de produzir algumas coisas e os estoques foram consumidos. E depois dos estoques sendo consumidos, agora que a demanda voltou, as indústrias não estão conseguindo suprir a demanda. E isso faz com que os preços explodam, né? Os preços subam mais do que o esperado. E aí, consequentemente, vai gerando a inflação. E aí, o Banco Central tem que atuar para tentar conter, de todo modo, essa inflação. E aí, a sinalização é sempre subindo juros para tentar dar uma desestimulada na economia e, aos poucos, ir diminuindo a taxa de inflação, tá? Então, é um assunto bem interessante. Existem outros indicadores de inflação que a gente vai ir cobrindo ao longo do tempo nessa série de indicadores econômicos, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham curtido. Eu acho que, cada vez mais, vocês vão vendo que uma coisa está atrelada à outra e tudo isso vai formando um contexto e, cada vez, dando mais direcionamento para a gente no entendimento do porquê o mercado se movimenta, tá bom? Então, acho que isso é bem importante. Todo mundo que é do mercado financeiro, é obrigatoriamente, obrigatoriamente tem que saber, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de deixar seu like, não deixem de seguir o canal. E, claro, deixa sempre seu comentário aí para a gente saber o que vocês estão achando dessa série aí, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Ótima vida a todos.